Oi jovens inscritos no meu canal. Hoje trago um vídeo bem diferente. Dê logo o seu like, vocês vão gostar. Venho através deste vídeo, apresentar pra vocês um novo método, uma oportunidade, de aprendizagem pra se tornar um vendedor de primeira, usando esse método e assim faturar bastante neste 2022. Logo abaixo do vídeo já deixo o link pra vocês conhecerem, é só acessar clicando no link. Vou acessar, e mostrar o site pra vocês, aqui direto da tela do meu computador. Esse é o site do método, vejam. Quero antes de tudo, deixar bem claro, que seu sucesso depende do seu investimento pessoal. Infelizmente não podemos trabalhar pra você. Por esse motivo, quero te esclarecer que não garantimos o seu resultado, isso só depende de você, em aplicar o método, aí sim, terá resultado na certa. Mais uma vez, eu digo, que o tamanho desse sucesso só depende da sua disposição e força de vontade de vencer, aplicando, quem faz acontece. A única promessa que fazemos a você, é dar-lhe acesso às mesmas informações estratégicas usadas por todas as pessoas que alcançaram resultados incríveis através deste método. Acesse o site do Método Central Zap e verás os depoimentos verídicos e sincero das pessoas que mudaram de vida financeiramente através deste método. Os resultados das pessoas que vocês veem aqui no site do Método Central Zap, é fruto da ação massiva dessas pessoas, que com fé e confiança implementarão, com diligência, as estratégias apresentadas neste método, que por sinal é muito eficiente. O Método Central Zap é um curso online, focado na área de vendas online, que tem como objetivo ensinar jovens a serem vendedores de verdade, e viver da internet usando um método de vendas poderosíssimo. Neste método você vai aprender a chamar as pessoas para seu WhatsApp, e ainda vai ser passado para você, tudo pronto, todas as mensagens estudadas e validadas, de como tratar seu cliente de forma convincente que o mesmo efetuará a compra com você, que vai ganhar bastante dinheiro com as comissões, no mínimo 60%. Este método não é só para afiliados de produtos, Você que tem seu comércio, ou loja física serve também como modelo, para você implementar no seu negócio e aumentar suas vendas, de uma maneira profissional e ética a tratar seus clientes, de forma a se sentirem importante. Exclusivo, os deixando satisfeitos com a possibilidade desse cliente se tornar um comprador fiel de sua loja ou de você. No treinamento do método, temos à frente o mestre Vinícius de Menes, que é gerente de afiliados e especialista em Google Ads, que vai com maestria conduzir a todos que quiserem mudar de vida neste 2022, adquirindo este método nunca visto antes. Então este é o site, e para você conhecer mais um pouco, acesse o link que está logo abaixo deste vídeo, para ingressar nessa oportunidade única. Aproveitem! Esse vídeo, é só até aqui, e te vejo no grupo dos próximos vencedores. Sucesso a todos nós! Se inscreva no canal, e 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 se inscreva no canal,